E olha, por mais de 12 anos, a população que mora no povoado Tabuleirinho, localizado no município de Poço Verde, sofre e reclama, porque não existe água instalada formalmente. Há alguns meses nós mostramos o problema aqui. A Dezo disse que equipes estavam empenhadas em trabalhar para instalar a rede formal de água nas torneiras, mas isso ainda não aconteceu. Põe na tela do BG. Este vídeo enviado pelo telespectador Gilson Divino mostra que é assim, de carroça que a água chega para muita gente que mora no povoado Tabuleirinho, no município de Poço Verde. Muitas famílias compram água vendida de porta em porta em uma carroça. Sete conto uma carroça dessa, me diga. E o carro do Dezo passou um destante aqui, mas não bota não. Foi pedido aqui um caminhão, foi pedido um caminhão, e já tem um pedido do ano passado, e a gente fez um pedido desse já tem dois meses, e não vem não, não vem água não. A dona de casa, a dona Maria Amélia, lembra que há alguns meses procurou o balanço geral, mas até agora não existe rede de fornecimento de água formal nas casas das pessoas. A gente vai vir comprando carroça, ou vai lá, pede um caminhão de água, passa três meses para chegar aqui. Pouco tempo depois que entramos em contato com a Dezo, foi disponibilizado um carro-pipa para a dona Amélia. O superintendente da Dezo explica o motivo pelo qual não existe rede de água formalizada no povoado Tabuleirinho. Antigamente o Tabuleirinho era abastecido pelo sistema Pioitinha, que vem desde Salgada e Lagarto até Simão de Ias e Poço Verde. Porém, estava dando muito problema nesse sistema, e agora o povoado Tabuleirinho, Cacimba Nova e Recanto está sendo abastecido pelo sistema Amargosa, que vem lá do povoado Barro e Poço Verde até o São José, e do São José é bombeado para Recanto, Cacimba Nova e Tabuleirinho. Ainda segundo o superintendente, a formalização da rede de fornecimento de água será feita até o mês de junho para a comunidade do povoado Tabuleirinho. O recanto de Cacimba Nova já está regularizado, e agora estamos trabalhando para regularizar o Tabuleirinho. Mas de antemão também avisamos que não cobramos água ainda lá, nem na Cacimba Nova, nem no Tabuleirinho, nem no recanto. Mas provavelmente até o mês de junho o sistema já está todo pressurizado, regularizado, e vamos voltar a fazer as ligações domiciliares em cada casa, no povoado Tabuleirinho, e daí sim vamos começar a cobrar quando tiver o fornecimento regularizado. Tchau! Tchau!